Vocês viram como é o apartamento aqui dentro, mostramos para vocês o condomínio, falamos de valores, é uma excelente opção para quem está chegando no Brasil e quer chegar morando bem e economizando um pouquinho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando diretamente aqui da cidade de Framingham, em Massachusetts. Não só o de rachar. De rachar o coco, é isso aí, graças a Deus, né? Porque a maior parte do ano a gente passa como? No frio. No frio, é isso aí. Mas está aquele dia lindo, maravilhoso e o vídeo de hoje, pessoal, a gente está aqui para mostrar para vocês um condomínio, né, Rô? Muito legal. Muito legal e com oportunidade de aluguel com preço baixo aqui no estado de Massachusetts. Todos nós sabemos que o estado de Massachusetts tem aluguéis com valores um pouco mais altos do que os outros estados aqui nos Estados Unidos, mas nós estamos aqui e vamos apresentar para vocês esse condomínio e falar nesse vídeo o valor dos aluguéis por aqui, que inclusive, olha só, esse condomínio fica ao lado de um campo de golfe lindo, maravilhoso aqui na cidade de Framingham. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, a primeira vez que você está por aqui, já vai se inscrever aqui no canal e vai sentando o tapa no? No like. No like, é isso aí, meus amigos. Então, vamos lá. Mestre dos Magos, solta a vinheta. Que o vídeo vai começar. É isso aí, bora para o vídeo, meus amigos. Meus amigos, bora caminhar com a gente, então, nesse condomínio muito legal que fica aqui na cidade de Framingham. O dia está lindo e assim. Essa daqui é uma opção, antes de mais nada, para quem quer morar nessa região aqui e até mesmo para quem também gostaria de morar lá na região da Grande Boston, mas financeiramente está um pouco mais apertado e quer pagar um aluguel ou precisa pagar um aluguel mais em conta, né? Então, essa é a possibilidade. Olha só, o tamanho do parking lot aqui, já desse lado aqui tem quadra de tênis, tem um campo de futebol society para lá, tem quadra de basquete desse lado aqui. O parking aqui é enorme e aqui estão as torres, né? Vamos descer aqui, Rô? Esse prédio aqui, que está aqui bem na frente, é o Resident Clubhouse. Aqui é onde fica o salão de jogos, lá atrás tem a área da piscina, tem, exatamente, tem academia aqui dentro também. Aqui, a cidade de Framingham fica a mais ou menos 40 minutos, 40, 45 minutos de Boston. Então, digamos que assim, você faz esse trajeto tranquilamente. Não sei onde você mora no Brasil, mas muita gente no Brasil... Faz muito mais. Gasta até mais do que esse tempo hoje em dia para sair de casa, para ir para o trabalho ou para ir para uma faculdade, para escola. Então, esse é o percurso aí, o tempo que se gasta de Framingham para Boston, para ir para a região da Grande Boston, tá certo? Os passarinhos aqui, é uma vibe deliciosa. Olha só que bacana aqui os apartamentos com varanda. E legal, pessoal, que esse condomínio aqui tem duas opções de garagem, né? Tem essas vagas aqui que são cobertas, né? Você pode parar o seu carro aqui. Tem acho que uma taxinha extra que você paga para parar aqui embaixo. Por quê? Porque na época do inverno não vai nevar em cima do seu carro. Você não precisa ficar... Vem para os Estados Unidos, minha gente! Tem que querer iPhone! Olha aí, ó! iPad! Macbook! Economiza um tempo, né? Exatamente. Ou você não paga nada a mais para ter a sua vaga aqui, que já está incluso aí no valor do aluguel, né? É o que a grande maioria faz, né? Exatamente, deixa aqui. Mas quem quer ter esse benefício ainda nesse condomínio tem essa possibilidade de ter as vagas que ficam embaixo das torres e olha que fantástica essa vista linda. Vamos chegar aqui na frente porque tem uma lagoa maravilhosa aqui. Eu já vou comentar o preço dos apartamentos aqui. Nesse condomínio tem apartamentos desde... Uau! Já vão se acostumando, pessoal, porque aqui é assim. Aqui ninguém sabe buzinar. Aqui eles descansam a mão na buzina. É assim que funciona. Mas olha só, tem uma lagoa linda lá na frente. Vamos ver se eu pego a visão dela aqui. Então, quem acaba alugando e pega essa vista daqui, aí tem essa paisagem maravilhosa. E eu já vim aqui no inverno, gente. Essa lagoa aqui fica... Fica boa parte dela congelada. É algo fantástico, viu? Aqui tem apartamentos estúdio. Edu, o que é um apartamento estúdio? É aquele apartamento, né, Rô? Que não tem o dormitório. Ele tem uma sala grande, né? É uma peça só, né? É. Ele tem uma sala grande, que aí nessa sala você faz sala e quarto. Ele tem um apartamento de um dormitório e aqui também tem apartamentos de dois dormitórios. Já vamos passar o preço pra vocês. Inclusive, vou colocar aqui o vídeo pra vocês do apartamento modelo de um dormitório pra vocês conhecerem. Olha só. Então, esse aqui é o apartamento de um quarto, tá? Esse é o modelo, né? Pra pra você ter uma ideia da disposição do apartamento, ó. Tá? Desse jeito tem uma parede aí de tijolinho e tal, geladeira, tudo aqui. Eu vim aqui pra conhecer pessoalmente. E aí, ó, tá vendo? Tem uma varandinha e tal, bem organizado. O espaço é bom. Aqui tem um closet, né? Um armário. Tá vendo? Que você pode comprar uns... E aqui, ó, é o quarto. Nesse caso, esse aqui é um apartamento, né, de um quarto. Aí, nós temos por aqui, ó, uma entrada pro closet. É um closet bem grande pro tamanho do apartamento, sabe? Ele tem quase uns 60 metros quadrados, 50 e poucos. Então, é um closet até bem grande. E aqui tá o banheiro, que é um banheiro espaçoso também, naquele estilo de... Que tem banheiro, né? Que é bem típico daqui. E aqui tem um que eles chamam de linen closet, ou seja, um armário de toalhas, tá? Bom, então vocês viram aí, o apartamento é lindinho, né, galera? É muito bacana. O apartamento de dois dormitórios, ele é como esse daí que vocês viram. A única diferença é, obviamente, que acrescenta mais um dormitório aí no apartamento. Aqui, basicamente, é o seguinte, o apartamento estúdio tá saindo, em média, 1.750 dólares. Um apartamento estúdio a 1.800 dólares. O apartamento de um dormitório, em média, 1.950 dólares. E o apartamento de dois dormitórios tá saindo aqui, por volta aí, de 2.200, 2.250 dólares. É lógico, pessoal. Tudo depende da época, o dia, a data do ano, a quantidade de imóveis que eles têm disponíveis no momento que você está chegando aqui. E sempre, né, Rô? Eu nunca gosto muito de falar valores... É, porque ninguém garante que daqui a um ano, quem tá assistindo vídeo nessa época, tudo bem, daqui a um ano vai estar o mesmo preço que agora. Pode dar um reajuste aí de uns 300 dólares, sei lá. Nunca se sabe, daqui a dois anos, daqui a três anos, e aí quem tá assistindo esse vídeo não olhou a data do vídeo lá, não sabe há quanto tempo esse vídeo foi postado, e tá achando, não, esses valores aí estão malucos, né, então é por isso que eu não costumo falar valores. Aí se tu não fala valor... Se eu não falo valor, todo mundo vem no comentário aqui, hein? Edu, você esqueceu o principal valor, não é que eu esqueci, pessoal. Mas nesse vídeo eu estou comentando os valores. Esses são os valores de estúdio, 1 dormitório e 2 dormitórios, exatamente. Agora no mês de julho de 2024, tá certo? Olha só, vamos subir aqui pra gente tentar mostrar pra vocês aqui, sem lógico, atrapalhar aqui os moradores aqui do condomínio. Que estão aqui nas áreas comuns do prédio, né, mas aqui assim, tem a área aqui de churrasqueira. Olha só, a galera é exatamente bastante sombra aqui, a área de churrasqueira, bastante mesa. É uma área bem legal aqui pra curtir, fazer um churrasquinho com a família. Muito legal, tem uma, duas, três, quatro churrasqueiras. Bastante vegetação, bastante arborizado e muitas, muitas opções de apartamentos aqui, né? Muitas unidades, exatamente isso. E olha só, vagas cobertas também tem, tem muitas, né? Passarinho cantando, demais. Trilha, aqui também tem. Esquilos, alotes, tem demais. Esquilinhos aqui. Ou seja, isso aqui é lindo agora no verão. Imagina isso no outono. No inverno, sempre lindo. As estações aqui são sempre lindas. Lá embaixo vocês conseguem ver se o Mestre dos Magos puxar um zoom, olha só. A criançada brincando lá no campo de futebol, society lá embaixo. Do lado tem uma quadra de basquete e tem uma quadra de areia aqui também, né, Rô? Ah, é, olha o guia. Vamos dar uma chegada ali perto, vamos mostrar lá. Olha só que legal, tem uma quadra aqui que dá pra vôlei de areia, né? Um espaço aqui, você pode fazer um aniversário. A área das churrasqueiras aqui. E aqui você já sabe pra que que serve, né, Rô? É bote. É bote. É jogo de bote. Olha que jogo de bote também é mundial, né? Em tudo quanto é lugar, olha só. Galera jogando futebol, aí você que é brasileiro, olha só. Não pode ficar sem, né? Futebol, exatamente. Tem que ter o tampinho. Aqui desse lado aqui é a quadra de tênis e lá embaixo é a quadra de basquete. Né, então... Bolinha de tênis também espalhada pra tudo quanto é lugar. Esse condomínio bem completo. É completarço. Dá até vontade, viu? É, é muito legal. E assim, pessoal, como eu disse, é 40, 45 minutos de Boston com lazer, a infraestrutura aqui é excelente. Agora pensa, a quantidade de brasileiros que também não devem morar aqui. Agora você morando aqui, aquela questão, ah, eu vou chegar com meus filhos, tenho um filho pequeno. Imagina só, a sua esposa tem opção até mesmo de cuidar de outras crianças, de ser babá, enfim, aqui num condomínio como esse. E é sempre importante chegar próximo à comunidade brasileira. Porque você sabe que é onde as coisas acontecem, é onde a sua vida inicia. É sempre próximo à comunidade brasileira. É isso aí. Matinhos, fala sua língua. Vocês viram como que é o apartamento aqui dentro? Mostramos pra vocês o condomínio, falamos de valores. Enfim, a gente só não conseguiu mostrar a piscina, porque parece que já tá fechado lá a área da piscina. Mas é uma excelente opção pra quem tá chegando no Brasil e quer chegar morando bem e economizando um pouquinho. Dúvidas? Mais informações? Deixem aqui nos comentários, lá no Instagram. Eu sou o Edu Garcia USA, tá vindo aqui pra região da Grande Boston, já tenho visto o americano. Manda uma mensagem pra mim lá no Instagram, lá. Manda um DM, Edu Garcia USA. Valeu? E eu vou passar mais informações pra vocês. E se quiser fazer só um carinho, hashtag Mojo da Rua. É isso aí, meus amigos. Como sempre, vocês são demais. Muito obrigado a cada um de vocês que sempre assistem nossos vídeos aí até o final. Hashtag Mojo da Rua. Deus abençoe. Um abraço, um cheiro a massa e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.